As pessoas, elas são, em primeiro lugar, egocêntricas, voltadas para si. E é muito simples resolver isso, descobrir isso. Pô, você está num avião caindo, tem um paraquedas com uma outra pessoa. Você dá o paraquedas para a pessoa ou pega para você? Cara, a maioria das pessoas não fala, cara, eu pego para mim. Não sei que seja filho, alguma coisa assim, que tenha um contexto muito diferente. Mas ela vai falar, eu pego para mim. Então, as pessoas, por sobrevivência, elas focam nelas primeiro. E aí vem do ego. Mas eu também, em contrapartida, também tenho empatia, porque nós somos seres sociais. E se eu não tivesse empatia para criar relações com outros membros do grupo, cara, a gente ia se matar. E o ser humano já faz isso. Só que ele faz isso entre grupos diferentes, né? Que pensam de formas diferentes, etnias diferentes. Então, eles entram em guerra. Então, ele já faz isso. Agora, pessoas que eu tenho algo em comum, a mesma cidade, o mesmo trabalho e tal, as pessoas tendem a ter mais empatia. Mas mesmo assim, o egoísmo acaba sendo um pouco maior. Então, é, cara, tentar entender que por debaixo daquela pessoa ali, do comportamento dela, a pessoa, ela não é o comportamento. As pessoas, elas não são o seu comportamento.